Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e hoje nós dois, a dupla infalível, voltamos pra quê? Com o nosso quadro de... Espera, experimentando bebidas. E a bebida escolhida de hoje é a Fanta Monstruosa Mistério Beetlejuice. Beetlejuice. Então a gente não sabe o sabor. Aqui diz, os fantasmas ainda se divertem, Beetlejuice, Beetlejuice. E aí é isso. Só que olha a cara, coisa maluca. Meu Deus, ó gente, e sabe que isso daqui eu vou falar rapidão. Os ingredientes. Sim. Vamos pra parte boa? Vem mais pra cá. Tá. Não, eu fico de pé aqui. Vamos pra parte boa? Sim. Já lavei aqui, né? Olha, eu tô com medo. Então fala aqui. Ó, eu tô com medo de ver um sabor que eu não gosto, sabe? É porque é misterioso, daqui a pouco vem... Esse gosto de caixinha, né? Tu sabe muito bem. Hum, eu acho que é gostosa. Deixa eu cheirar. O cheiro é bom? Eu tô... Olha, eu tô pensando. Olha isso, é verde. Ai, é muito Dia das Bruxas isso? Olha só um copo rosa com um negócio verde. Ai, meu Deus. Eu vou tomar por aqui e ela toma por aí. Me lembrou de um gosto. De quê? Vamos ver se tu sabe bem mais pra cá. Ai, meu Deus. Vocês conhecem aquele chiclete? Trident. Vocês conhecem? Provavelmente sim, né? Mas... Eu tô sentindo um gostinho de um chiclete. Um rosa. Você sabe o que que é isso? É uma maçã verde. É refri de maçã verde. É uma delícia. Olha, esse aqui nota 11 de 10. Que é maravilhoso, muito bom. 6 de 10. Não gostou? Mais ou menos... Ele não sabe o que é bom. Eu amei. Assim, ó. Pra quem gosta de maçã verde, tá aqui, ó. Uma baita de uma pedida. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo Experimentando Bebidas. Tchau. Tchau.